Este filme conta a história de um homem que sobreviveu a 47 tiros. Estado do Rio, anos 40. Milhares de brasileiros vinham tentar a sorte na cidade grande. Do lado deles só existia este homem. Um homem que não tinha medo. Sua coragem lhe deu o poder e o povo elegeu seu vingador. Tenório Cavalcante é o Homem da Capa Preta. Vocês querem ficar? Viva Tenório! Pois vão ficar! O Homem da Capa Preta. Era preciso deter o poder de Tenório a qualquer custo. No auge da perseguição, a violência excluiu em sua própria casa. Ameaçado, ele só tinha uma resposta. O Homem da Capa Preta. Marieta Severo é Zina, uma frágil mulher dentro de uma fortaleza. Eu não vou. Faz-se. Fique bem bonito. Jonas Bloch é Adolfo, um jornalista que ajudou a criar o mito de Tenório. Deputado, o seu jornal deu certo. O seu jornal deu certo. A primeira edição da Luta Democrática esgotou em duas horas. Pode falar. Não. Eu não vou falar. Eu não dou entrevista a um oportunista qualquer. Pule na piscina. Pule! Tire o chapéu pra falar comigo. O que foi? Eu disse, tire o chapéu pra falar comigo. Paulo Vilaça é Maragato. O delegado que veio pra destruir Tenório. Antes que você me jente, eu lhe almoço. Carlos Gregório é Silas. Mais que um adversário político. Um inimigo mortal. Peça perdão. Peça perdão, cabra safada. Eu sou o homem do Tenório Cavalcante, seu palhaço. Tonico Pereira é bereco. Um policial fora da lei. Não admito. Não posso admitir, senhor presidente. Que um assassino ocupe a tribuna dessa casa para lançar insinuações a meu respeito. Tem mais um passo, excelência. Ou a Lutinha vai funcionar. Santo ou demônio? Herói ou bandido? José Wilker agora é Tenório Cavalcante. O Homem da Capa Preta. Um filme de Sérgio Rezende. 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 Um filme de Sérgio Rezende.